O regime irregular de chuvas nas áreas produtoras de grãos no Brasil prejudicou a produtividade da soja em alguns municípios do Maranhão. No entanto, o problema é localizado. E, no geral, a perspectiva é positiva para a cultura de soja. É o que afirma boa parte dos produtores e consultores de empresas ligadas ao agronegócio. Na última reunião ordinária realizada pela Comissão Regional de Estatística Agropecuária, Coreia, foi divulgado um prognóstico preliminar sobre a situação da safra 2018-2019. Isso deixou a classe produtora apreensiva com as perdas, que seriam de 25% a 30%. Depois desse período e a volta das chuvas na região sul do estado, lavouras que eram vistas como perdidas tiveram uma recuperação de mais de 70%. Nas regiões da Serra do Penitente e Batavo, praticamente não houve perdas. Em algumas áreas, a produtividade chega a 65 sacas por hectare. O período de estiagem, que chegou a 30 dias em algumas áreas, foram registradas perdas significativas. Na última quarta-feira, dia 30, houve mais uma reunião entre produtores e empresas ligadas ao agronegócio, para as deliberações pós-veranico. Segundo esse empresário, da área de consultoria e projetos, ficou estimada uma queda relativa no geral. De 52 sacas da safra anterior, para 45 sacas este ano. Uma redução de 15%. No dia 30, nós tínhamos marcado uma reunião para discutir realmente os efeitos que houve na estiagem e se as culturas realmente melhoraram depois da volta das chuvas. Nessa reunião, estiveram presentes vários técnicos da região, técnicos das empresas de planejamento e pessoas também do Banco do Brasil, os representantes. E lá, todos tiveram a oportunidade de falar sobre as micro-regiões da nossa região. Onde nós tivemos algumas que não sofreram quase nada, outras já sofreram mais. O certo é que o período de estiagem na nossa região ficou de 25 a 30 dias. Depois voltou as chuvas e com essa volta das chuvas, nessa reunião nós chegamos à conclusão que a nossa produtividade, que geralmente a gente estima na faixa de 52 sacas por hectare, ela vai baixar e fizemos uma estimativa de 45 sacas por hectare. Com a volta das chuvas, quer dizer, muitas culturas que ainda estavam pequenas, ela tende a desenvolver agora mais e se formar e frutificar normalmente. Quer dizer, enquanto outras que já estavam em determinados estágios, já mais avançados, essas não têm mais condição de retornar o seu potencial produtivo. E é justamente esse aspecto que trouxe essa redução na produtividade. Agora para frente nós vamos fazer novas reuniões, vamos acompanhando no campo cada cliente, cada produtor da região e vamos acompanhando esses detalhes até chegar ao final da produção. E aí 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 E aí